Música 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 Aqui tem um dia pra dar prazer a ação. Olha aqui e ativar o tema da Ponte Peça. Olha como é! Já foi um dia que pudimarem. Olha como é feio. É o来了 a vez não, não é assim. Eu tenho que parar para o Senhor. Eu não vou deixar um dia de 30 minutos. Eu não vou deixar. É de står para o senhor. Eu não vou deixar aqui. Então, eu estou aqui agora. Eu tenho dinheiro da Rádio. Meio da Rádio. Um dia com ele. Eu vou deixar aqui. Uma hora. Eu não meuscar de 40 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.